Fala aí família de loucos por drywall, tudo bem? Pessoal, um aluno falou pra mim que ele tá tendo muitas dificuldades na hora de fechar o orçamento que ele fecha um, mas a maioria ele perde e eu perguntei pra ele como é que ele tava fazendo esse orçamento pra poder tentar ajudá-lo, né, descobrir se não é questão de preço e aí a gente descobre o que? Que ele faz um orçamento totalmente amador Pessoal, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte O mercado, ele não admite amadores Os amadores, eles vão acabar desistindo, eles vão acabar ficando pelo meio do caminho Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão exigentes e principalmente se você parar pra pensar numa obra de drywall faz de conta você vai fechar aí por 4, 5, 6, 10 ou até mais 10 mil, 20 mil reais e essa pessoa ela vai ter que te dar ali 50% de sinal Aí, para pra pensar comigo A pessoa numa obra, vamos supor, de 5 mil ela vai dar 2.500 reais numa pessoa que ela não sente firmeza que ela não tem credibilidade que não passou, sabe, pra ela segurança você daria 2.500 reais na mão de alguém que você não sente segurança ou até mais, dependendo do valor da obra? Claro que não, pessoal É na hora da pessoa fechar a obra Ela vai fechar a obra com quem ela sentir segurança Então, para com o amadorismo, tá ok? Pessoal, às vezes nós não medimos esforço para poder investir em ferramentas para poder fazer os nossos trabalhos E isso está certo, pessoal Nós temos que investir em ferramenta temos que investir em conhecimento mas temos que investir também na área administrativa criar um logotipo criar um blogzinho criar um perfil no Facebook, no Instagram profissional coisas que passem para a pessoa a segurança quando ela for te investigar que a maioria das pessoas estão fazendo isso investigando os profissionais e quando ela for te investigar ela acha ali coisas que dêem credibilidade à sua pessoa à sua empresa tá bom? E isso é muito importante que você tenha isso no teu pensamento que você trabalhe desde o começo como uma empresa com postura de empresário com pensamento de empresário e mandando orçamentos como empresa não como amador Eu quero te apresentar aqui, pessoal algumas ferramentas, algumas planilhas que eu chamo de ferramentas administrativas Eu vou mostrar aqui de forma bem rápida Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link nos comentários que depois você pode assistir como é que eu faço para usar essas planilhas no dia a dia mas de forma bem rápida para você que quer fazer um orçamento com cara de profissional Olha só como é que eu faço olha como é que eu faço os meus orçamentos Isso aqui é uma planilha e essas planilhas eu tenho elas à venda para você que desejar adquirir no valor de R$47,00 apenas aqui pessoal está aqui proposta comercial aqui está a logo da minha empresa que você pode colocar o logo da tua empresa aí você fala assim não Larroca, eu não tenho logo e nem tenho dinheiro agora para pagar alguém para fazer uma logo você consegue um profissional aí para fazer uma logo para você por R$50,00 mas você não tem R$50,00 para pagar alguém para fazer uma logo vai lá no site chamado Canva lá tem como você fazer uma logo gratuita tá bom e se você desejar Larroca faz um vídeo aí mostrando como é que eu poderia fazer uma logo para a minha empresa que eu vou gravar um vídeo mostrando para você como é que você pode fazer uma logo para a tua empresa tá bom então você vai colocar aqui a logo da tua empresa porque isso aqui pessoal já dá uma credibilidade maior a pessoa está lá proposta comercial está aqui a empresa Larroca e investimento está certo isso aqui é um orçamento que eu fiz para uma empresa que eu vou mandar ainda para o cliente estou só esperando aqui um retorno aqui de preço para poder terminar esse orçamento mas vamos supor aqui eu boto o nome do cliente o cliente é uma farmácia o contato é o Luiz Carlos e aqui é o telefone dele aqui eu boto o meu nome como vendedor boto o número de orçamento isso aqui é a data e aqui eu vou preenchendo instalação de parede de drywall metro quadrado valor tal e vou preenchendo aqui pessoal o frete tudo aqui eu vou preenchendo aí aqui embaixo dá o valor total aí eu boto aqui embaixo pessoal considerações aqui em considerações eu boto aqui o orçamento se refere aos serviços citados acima este orçamento é válido por 7 dias porque o orçamento tem que ter data data de validade aí eu boto neste orçamento está incluso mão de obra frete e todo o material necessário para a execução da obra neste orçamento eu estou dando material aqui está o prazo de execução 10 dias e uma coisa bem importante pessoal bota aqui observação neste orçamento não está incluso serviço de pintura elétrica isso é muito importante você botar aqui não está incluso porque lá vai precisar de serviço de elétrica e lá vai precisar de serviço de pintura só que ele não me pediu esse tipo de orçamento então estou deixando claro que no orçamento que eu estou mandando para ele não está incluso pintura e nem elétrica e aqui embaixo pessoal condições de pagamento eu boto aqui forma de pagamento à vista 50% no início 50% no final e parcelado ele pode me dar um sinal e depois pagar mais 6 parcelas no cartão de crédito com juros do cartão de crédito está certo aqui embaixo você coloca o nome da tua empresa está certo e aqui você assina e aqui o cliente dá o de acordo e assina isso aqui pessoal você pode fazer duas vias e até registrar se você quiser ou você pode fazer um contrato se o cliente pedir um contrato você faz um contrato na hora de salvar você vai aqui salvar como e salva aqui como pdf tá pessoal porque porque você salvando como pdf você manda como pdf para o teu cliente e ele não tem como mudar o orçamento mexer em nada aqui no orçamento e o que que acontece também dá uma credibilidade maior para o teu cliente então pessoal é diferente você mandar um orçamento desse aqui uma proposta comercial dessa daqui do que você mandar para o teu cliente um orçamento pelo whatsapp dizendo lá a obra do senhor fica em dois mil reais fica em dez mil reais é diferente o cliente não sente segurança dessa forma tá certo procura fazer as coisas de forma profissional além dessa planilha pessoal no pacote de planilhas que eu chamo de ferramentas administrativas tem o fluxo de caixa tá que você usa aqui para você ter controle do que você gasta e do que você ganha de cada obra e tem também uma planilhazinha como cálculo de material aqui você bota aqui a quantidade faz quanto parede quatro por três aí vai dar doze metros quadrados aqui dá uma ideia de material claro que essa planilha não é um cálculo de material exato cálculo de material exato é feito com caneta de papel tá bom então fica essa dica aí para você pessoal procura trabalhar de forma profissional porque senão você vai e leva uma proposta para o teu cliente ou passa um orçamento pelo whatsapp de qualquer forma de qualquer maneira e um outro profissional leva lá uma proposta de uma forma mais profissional ou então manda pelo whatsapp mas manda um pdf com tudo ali detalhado tempo de obra de execução de obra forma de pagamento o cara manda uma coisa mais detalhada mais clara para o cliente o cliente vai sentir mais firmeza tá certo então fica essa dica aí para você tá vamos trabalhar de forma profissional para a gente poder crescer e avançar sempre um abraço para você que como eu é louco por drywall e aí